Comigo aqui, mais uma mãe aflita com o desaparecimento do filho. Agora tarde, uma senhora veio de Aquidaban, pediu ajuda, a TV Atalaya para encontrar o filho. Eu conversei com ela e você vai acompanhar agora aqui no Cidade Alerta. Põe na tela. Essa é a dona Maria Zélia da Silva, o filho dela desapareceu. Na semana passada, saiu de casa em Aquidaban e até o momento não apareceu. Ele saiu de casa dizendo que ia fazer alguma coisa? É claro, o tio, no interior de Santa Luzia, ele está aí. Ele já saiu de Aquidaban para Santa Luzia. E ele chegou na casa do tio, passou três dias lá. Ele chegou ainda e saiu da Luzia? Chegou, chegou, ele saiu na casa do tio, passou três dias, não sabe de tarde, foi que ele fosse orientado. E saiu a sequência do pasto e o tio, vem cá, meu filho, vem cá, meu filho, o que é isso? Que eu disse, ele saiu do pasto e ele procurou um João para procurar ele. Mas enquanto virou ele na instância, já. Na rodovia era lanchando. Quer dizer que ele desapareceu, saiu de lá de Santa Luzia no sábado à tarde e virou ele em instância quando? Na segunda-feira, a boca da noite, lanchando. Lanchando em instância? Em instância. Depois disso você não tem conhecimento? Não tem conhecimento. Já foi na polícia? Já, lá de Santa Luzia. Já fez o boletim de ocorrência? Já, meu irmão fez. Essa aqui é a foto do seu filho, não é? É. É como é o nome dele, com o plato? É José Dias Bonfineto. José? Dias Bonfineto. José? Ele tinha dinheiro no bolso? Bom, pouquinho ainda que foi a passagem. E eu peço que quem vê ele, segure ele, procura segurança. E ligue para esse número que está aqui, que será bem gratificado. O número 9915-9298. 9, 9, 9, 29, 73, 44. 9, 9, 9, 9, 9, 34, 38. São três números. O nome dele, repita por favor. José Dias Bonfineto. José Dias Bonfineto. Ele tem algum problema? Não, ele está com depressão, assim, meio nervoso. Está meio nervoso. Início de depressão. Nada mais? Nada, nada, nada. Trabalhador, trabalha em Aracaju, trabalha em Salgado, sempre trabalha em firma. E agora está sem trabalhar e ficou assim meio desorientado. E eu peço quem viu ele, segure, chama a segurança, que você é bem gratificado. Tá bom, então. Está aí, portanto, as informações dessa mãe aflita, do Azélia. O filho saiu de aqui da banca para visitar um tio lá em Santa Luzia do Itaí. Depois saiu, não foi mais visto. Aliás, na segunda-feira foi visto em instância. Depois disso, mais nenhuma informação. Se você tem informação, entre em contato com a polícia. Entre em contato aqui com o Cidade Alerta, então. Ou então pelos telefones que estão sendo apresentados aqui pela dona Azélia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.